Eu te falei pra não se apegar Eu sou casado, não vou me separar Só por causa de uma lapadinha A piriguete veio toda lapadinha Para de falar que tava comigo Homem casado, não namor Homem casado, não namor Só quer pegar, pegar Vem para de falar que tava comigo Homem casado, não namor Homem casado, não namor Só quer pegar, pegar Vem para de falar que tava comigo Homem casado, não namor Homem casado, não namor Só quer pegar, pegar Vem para de falar que tava comigo Homem casado não namora, homem casado não namora, só quer pegar Sucesso pra você, isso é Dego Walter E até mesmo trabalho, bota a roupa, baleão Cara do vizinho Eu te falei pra não se apegar Eu sou casado, não vou me separar Só por causa de uma lavadinha A periquete veio toda lavradinha E para de falar que tava comigo Homem casado não namora, só quer pegar, pegar Para de falar que tava comigo Homem casado não namora, só quer pegar, pegar Para de falar que tava comigo Homem casado não namora, só quer pegar E para de falar que tava comigo Homem casado não namora, só quer pegar, pegar É pra você dançar Olha o portal do Beladão, Amazonas E aí E aí E aí E aí E aí